Fala galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um Vlog Auto Super, programa que começa... Começa? Programa que vai ao ar aqui no canal todos os dias às 6 horas da tarde, vamos resgatar a Passat, mas não é resgatar que a gente abandonou, é resgatar de ver ela, porque muita coisa está acontecendo no carro, estamos indo, estamos chegando aqui a pouquinho na VHC Studios com o nosso amigo Vitor lá, trabalhando o carro pra caramba, fazendo toda a montagem da parte interna e tudo mais, mas já mostro pra vocês, antes de mais nada, vou pedir por favor aquele carinho de quem não é inscrito no canal, por favor se inscrever aqui e quem puder apertar o dedo no like, ajuda pra caramba a gente, estamos a bordo de outro carro verde, velho, aí ó, ó, uma máquina furiosa de Hyundai Accent, tô com o meu motorista aqui hoje, o nome dele é Jefferson, cara, obrigado, viu, que me trouxe... Que legalia, vou ligar o ar, né? Cara, ali o ar, não temos ar, cara, esse carro ele é completo, menos ar, tá? Felipe avisou a gente hoje, que o... Ó, porque já tem bastante loja aqui, dá pra gente tentar ver, trocar e reprover outra coisa. Nossa, eu acho bonita essa Nissan Frontier, essa aí, bem bonita, cara. Você já pensou, a gente pega e faz um rolo, deixa um acento contra o carro, tipo aleatório. Espetacular, um carro que o Felipe ia ficar revoltado, nossa, outras semi-novas movidas e movidas, caramba. Nossa, essa virilha bonita. Enfim, desculpa, a gente tá se perdendo aqui. Ó, Claudião, Mustang conversível. Nossa, olha, conversível com as rodas que o Claudião tinha que ter no Mustang dele, velho. Mas enfim, então a gente tá chegando aqui, vamos dar uma olhada o que rolou com a Passat nesse meio tempo. Basicamente, o penúltimo estágio, tá? Saindo daqui, vamos fazer a suspensão dela. Depois da suspensão montada, pronta, a gente vai mandar pra TPC Alemão dar o último toque, porque a gente vai fazer umas mudanças lá, a gente vai colocar umas coisas diferentes. Vai entrar o famoso e verdadeiro Alcântara, coisa fina. E depois disso vai pra estética daquele talento final. E a meta é a gente conseguir ir lá pro BGT, beleza? Tá tudo bem, claro. É um T-Jet muito bonito. Ah, um T-Jet tudo muito bonito. Enfim, brincadeiras à parte, cara. Bom carro, velho. Bom, eu achei que tivesse com o motor zoado, mas era gasolina ruim ontem. Até fiz uns stories, tá com gasolina boa agora, a gente abasteceu, o carro parou de fumar. Meu, bom carro, gostoso de andar, extremamente econômico. A gente já tá andando, o carro tem mais de hora, nem mexeu o ponteiro ainda. Vambora, chegando aqui, galera, partiu. Bom, só vamos ver se a gente colocou o endereço certo. Não, é aqui, é aqui em algum lugar. Cadê? Tem certeza? Aqui, 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 ó. Aqui, aqui, ó. Beleza. Tipo o Barnat? Ó. Não, não, Barnat não, vai quebrar o carro. Galera, muito bem-vindos aqui, ó. VHC Studios. Bom, velho, velho, bala. Nossa senhora. Belo pé direito, tá difícil. É, rapá. Cadê os caras? Como os caras entram com suspensão a ar aqui, velho? Vamos reparar uma coisa agora. O quê? O barulho do grilo, graças a Deus. Nossa, graças a Deus. O barulho dessa embreagem está insuportável, velho. Faz um grilinho. Deixa eu engatado, né? Sim, é, é bom, é bom. Só pronto. Engatou? É, já sentiu, né? É torque, velho. Eu achei que era mais longe, velho. Não é, não. É, você tá acostumado vendo a potência aqui do lado. E aí? Beleza, doutor? Bom? Tranquilo? Maravilha. Caramba, bem-vindo. Nossa senhora, que louca essa, hein? Vitor, e aí, Brunão? Boa, mano? Ah, velho, eu não sou ruim pra não. Vai estar bom? Maravilha. Tranquilo. Ó, não tá lento aí? Eu não tá lento aqui numa pecinha aqui. É, a galera veio pronta, não deu trabalho. É, aqui dá trabalho, viu? Isso aqui dá trabalho. Tem que fazer um carinho aqui pra deixar bonito. Lixar é, oi, que saudades dela. Olha ele, que lindo, né? Olha lá. Ô, mano, não é por nada isso aqui. Eu gosto, gosto bastante. Nossa. Cara, você refez o couro aqui? Não, esse a gente vai fazer painel 3D, né? Os upgrades mais elétricos dela. É troca de volante também, pelo volante. Mas o cara refez o couro aqui, né? Refez. Ah, tá bonito. Pro BGT também. Pro BGT? Essa é a nossa velha. Mas tá na área, né? Tá na área? É. Aguarde. Nossa, tá de fora, velho. Nossa, uma jogada no chão. Muito baixo. Olha tudo. Que delícia de lavar o carro desse. Olá. Olá, tudo bem? Tudo? Prazer, Lucas. Tá bom. Que bom de lavar, né? Hã? Tá assim, né? Ah, baixo é bom pra causa disso. E se você olhar, que legal, a perna dele é marrom. Nossa, é um cacau. É. Pô, tá bonito, hein? Nossa, é lindo. Lindo, 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 lindo. Bom, mas eu tô com saudades da verdinha, cara. Aliás, pra quem quiser ver depois do vídeo que a gente fez, toda a pintura desse carro. O desenvolvimento da pintura e a pintura desse carro, depois clica aqui. Maravilhoso. Vitor, e aí? Que pé que estamos, velho? A gente acabou já a montagem, basicamente, de tudo que veio. É. Teve bastante dificuldade, porque tava faltando muita peça. Algumas peças a gente comprou. Aos 45 segundos do tempo, tem 10 minutos que acabou de chegar a tempo do porta-mala. Chegou? O tempo do porta-mala chegou. Aí falta só o puxador do pé, que eu tô atrás, e aquela tampinha. Só que, por sorte, essas que estão faltando, é bem simples a instalação depois que chegar. A gente só deixa elas pretas, né? Porque provavelmente vai vir inciso. Deixa preto, a gente só encaixa no lugar, não precisa desmontar. A gente precisa achar essas peças ainda, né? Não, a gente já até encontrou algumas. A gente tá negociando, inclusive, algumas. Teve um seguidor nosso que, ah, eu tenho uma peça, tal, não sei o que. Sério? Mas aí o pessoal, às vezes, demora pra responder e tal, e acabou perdendo o time. Mas a gente tá em cima disso pra... Vamos ver! Vamos ver quanto for. Falta colocar o volante, entra aí. Deixou ele do outro lado. Chega aí. Peraí, só comigo. Aí, boa. Tá aí, ó. Ah, o teto. Nossa, cara, que demais o teto, velho. Olha isso, que delícia, velho. O teto, ele ficou algumas marquinhas, porque ele provavelmente, quando tava no outro carro, quando foi tirado, ele foi dobrado. Então, tava com trinco. Isso. Foi até uma postagem que a gente fez recuperando ele com fibra. Então, a gente deu uma melhorada no máximo que deu, antes de cobrir. É, ele tava fora. Ele tava jogado em cima do carro. Nossa, mas que animal, cara. Pô, parabéns. A coluna ficou cabulosa, hein, velho. Legal, né? Nossa, deixa eu entrar aqui também. Aqui! Daí, falta o volante, que a gente vai ter daqui a pouquinho. Tava só fazendo os ajustes finais. Tá. E a coifinha aqui da frente. E a coifinha. E a capa agora lá atrás, né? Assim, galera, a gente tem que entender. Ó, tá faltando isso aqui, certo? Isso, essa tampa tá faltando. Isso aí, eu não sei onde a gente vai encontrar esse negócio. Mas a gente tá na busca, né? Isso e o puxador do teto. Ah, o puxador do teto. Da cortina, né? Eu vou ver com o Toninho lá dos malas. Ele deve ter isso. Pode ser que tenha, principalmente essa daqui. Essa daqui, a dificuldade dela, qual que é? É que a pessoa vai vender o teto completo, com tudo. Inclusive, a tampinha. Ou, de repente, em um kit que vem do teto solar, pra alguém que vai fazer upgrade. Às vezes, só a tampinha é difícil. No AliExpress tem. Teve seguidor que falou, pô, no AliExpress tem, não sei o quê. Mas a gente tá correndo quanto tempo? O AliExpress vai levar, no mínimo, 15 dias. Sim, não. Pode ser que a gente consiga alguma coisa, pode ser que não. Mas a gente conseguir antes é bem melhor, porque a gente já adianta, já, quanto antes fica pronto, melhor. Não, lindo, maravilhoso. Velho, que legal. É grande esse carro, cara. Quando eu tava desacostumado com isso, cara. Que animal. Ô, teto preto. Olha a diferença que dá isso aqui, cara. Outra pegada, né? Olha, fica muito mais confortável, muito mais gostoso. E carro grande com interna preta, velho. É perfeito. E quando ele estiver prontinho, com painel aqui, com rádio, aí vai... É, só tô em dúvida, assim, em relação à direção, se a gente vai manter essa direção dele original, ou se a gente vai colocar, tipo, de um... De um MK5 ali, que... Esse carro, ele vai... A gente pode fazer o teste, eu tenho o volante aí. A gente coloca pra ver esteticamente como ficaria. Esse carro, ele tem... Ele vai funcionar airbag, essas coisas? Não acredito eu que não, cara. Porque FT, acho que já era isso aí. É, eu não sei se na instalação do FT dá pra... Não, acho que não. É possível se manter. Acho que não. Mas se não for manter airbag, você pode colocar o do GT MK5, que vai combinar muito bem com esse interior aqui. Então. Porque ele é o das bolinhas, né? A gente pega lá. Eu tenho alguns modelinhos pra gente colocar pra você ver. Ah, é? O que mais vai te agradar. Vamos colocar, então. Vamos ver, porque eu vou até perguntar pra galera o que a galera acha. Vamos botar, ó. Então, esse aqui é o original. Esse aqui é o original, tá sem a bolsa. Essa bolsa eu lembro que tinha lá no outro super, mas não veio. Tá, beleza. A bolsa não veio. Então a gente vai ter que descobrir. Mas tem lá, caso for colocar. Beleza, vamos ver mais o que você fez aí. Essa parte, assim, da coifinha e tudo mais, beleza. A coifa aqui a gente comprou também pra colocar, porque veio sem. Mas, aliás, a coifa provavelmente vai usar. Talvez a manopla em si vocês vão usar alguma coisa mais esportiva. É, mas assim, eu tenho que tomar muito cuidado pra não ir pro muito moderno. Sim. É um esportivo de época, assim, ó. Tipo uma do GTI, sabe? Aquela das bolinhas, parece uma bolinha de gol. Sim. Ficaria bem legal também. É, tipo um negócio assim, tem que ser... Tem uma que é de ferro, né? Isso. Então, o que importa pra gente aqui hoje é muito mais essa parte aqui de baixo, né? É, tá impecável. Essa parte de baixo. Tem um negócio de plástico aqui, ó. Que é onde ele vai, de fato, encaixado, tá? Porque isso daqui, esse couro e tudo mais, isso aqui vai virar tudo alcântara, velho. Certo. Eu vou fazer tudo em alcântara depois e vou mudar as coisas no banco aqui. Mas vamos ver, vamos ver o que mais que você fez aqui. Bom, as laterais de porta. Isso. As laterais de porta foram montadas. A limpeza que a gente fez aqui, Lucas, a gente fez uma limpeza básica, assim, porque as peças chegaram bem sujas. Sim, 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 sim. Eu acredito que vai passar por algum processo de detalhamento mais sofisticado e tudo mais. Então a gente só limpou pra não ficar horrível também, né? Não, beleza, tá lindo. A gente deu uma... Tá lindo. Isso aqui depois eu também vou dar uma... Vou tirar um pouquinho dessas colinhas que tem aqui, ó. Tá vendo? Eu já vou tirar tudo nisso aqui, né? Tá vendo que ele tem uma... Ele tem um acabamento, né? É, isso daqui seria o mesmo processo que o Bruno tá fazendo ali nas peças da Q3. É isso. Aí, ah, é um carro antigo, por isso que tá descascando. Não é. A Q3 é 2012 e os puxadores também, mesma coisa. Daí tá removendo todo aquele emborrachado pra poder fazer o tratamento e a pintura aí ficar nova. Aí vai ficar, tipo, nova, assim. É, então, é. Isso é legal. Isso é legal. Tá, beleza. Vamos lá ver. Bora. Vamos lá. Bom, lateral de porta traseira conseguiu? Não conseguiu usar o lateral lateral de porta traseira. Deixa eu pegar. Aqui todas chegaram nesse estado, né? Nossa senhora. Os sorros de porta. Daí, se... Deixa eu ver se a gente vai conseguir mostrar diretamente por essas aqui, ó. Nossa, bonito isso aqui. Ó, quando a gente colocar ela aqui pra fazer o encaixe, ó, esse ângulo aqui não deixa ela encaixar até o final. Por isso que tá até meio estourado aqui, porque provavelmente ela tava na marroma. Sim, ela tava. Ela tava, tanto ela que ela tava, porque ela tá com... Por causa do tecido que tá no mesmo padrão, né? Só que daí ela não encaixa. Se a gente forçar, ela vai ficar meio aberta. Dá pra colocar, mas vai ficar esse vão. E se você olhar do outro lado, o outro lado segue perfeito aqui o ângulo. Daí o seu chará Lucas, que forneceu várias peças pra gente, quando ele veio aqui trazer, ele falou, não, isso daqui é de sedã. Porque sedã vem a outra janelinha aqui. Daí ele explicou, não lembro direito. Tá. Por isso que é diferente aqui. Então, beleza. Vamos tentar achar, vamos tentar achar. Mas daqui ele falou que é relativamente tranquilo de encontrar. Então, beleza. Vamos tentar achar. O retrovisor a gente trocou. Ah, trocou? Você mandou com... Boa. É, esse aqui tá um pequenininho. É. A gente colocou o que veio lá, depois é só apontar a capa dele. Beleza. Deixa eu ver aqui. É, a verdade. Melhor. Mil vezes melhor. O quê? Pintar de preto? O rato? Não, não. O prato. É assim? É, exatamente. Tem que ser exatamente igual da linha S da Audi. Preto ia ficar bem bonito também, mas como você já fez o rato aqui, tem que ordenar. Tem que ordenar. E aqui, a capa aqui chegou. Acabei de tirar. Linda. Que é a capa aqui. Vem aqui. Aqui do outro Passat... Quebrou, é. Quebrou tudo. Quebrou. Não, beleza. Ela não tem aqui. Ou ela tem alguma coisa aqui? Tem, já tá aqui. Não, já tá aqui. Já tá aqui. Nós tínhamos trago da outra vez, daí a gente já pintou, tava só esperando. Não, mano. O interior preto ficou cabuloso, velho. Bastante, né? Ficou cabuloso. Aqui, galera, vão entrar algumas coisas ainda. Tá uma parte de suspensão, vai entrar uns negócios aqui, acabamento. Então, não se apeguem muito nisso agora, velho. Mas esse teto preto ficou de ferrar mesmo, cara. Agora, com tudo montado, é legal pra você ver até o contraste do cinto. Sim, 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 sim. Eu tava dando uma olhada nisso aqui agora. Pera aí. Aí, deu. Já foi. Agora bate direto no paralama. Isso, o farão. Olha lá. Não, aqui tá bom. Aqui tá bom. Ah, é verdade. Olha que louco. Nossa, que animal, hein? Que animal, velho. Que animal. Bom, vamos ver os volantes? Deixa eu pegar. Vamos lá. Onde que estão os volantes, Vitor? Estão lá em cima no showroom. Vamos lá. Posso lá dar uma olhada? Pode. Aproveitar pra apresentar pra você, que daqui a pouco ela tá indo embora a Jéssica. Tudo bom? Oi, Jéssica. Legal? Prazer. Cuida pra nós aqui, toda essa parte de agenda. Na verdade, de administração, né? Legal. Se devem ver só de mim, a gente não tava onde a gente tá hoje. Ah, lógico. Administração. Você fez certo, cara. Botou uma mulher pra organizar, cara. Porque, enfim. Sete anos já é o super, eu posso dizer que falta muito uma posição mais... Pois é. Vamos lá. Vamos lá. Bora lá. Bora. Prazer. Parabéns, viu? Vamos lá. Cara, o pé direito aqui é alto, né? É. Tá meio bagunçado, porque sabe como é? A gente acabou de fazer mudança recente, então... Legal. Tem muita coisa pra organizar. Ah, aqui que fica o showroom. É. Ah, que legal, velho. Aí, ó. Tem as de GTI mesmo. GTI hoje ali, que é igual aos dois, né? Esse tá com a bolsa. Essa daqui tá estourada, mas a gente tem a bolsa zeradinha. Zeradinha. Bonito, hein? Nossa. O GMK-5. Então, acho que esse é o que... Esse combinaria bem. Combinaria mais aí, né? Esse combinaria bem legal. Bonito. Tem o... Nossa, tá legal, meu. Os GMK-7. Então, o GMK-7. É bonito, né? Já é mais moderno, né? É muito moderno, você não acha? Você tem a bolsa dele? A bolsa dele vai chegar amanhã. Vai chegar amanhã. Esse voletim aqui, ele chegou hoje de manhã. O que você acha, Matheus? Desses de todos esses? Esse daí, né? Essa geração. Essa geração. Vou virar mais. Ali já é muito moderno. Esse já é muito moderno, né? Nossa, legal, velho. Tem tralha. Posso pegar um desse aqui pra gente pular um? Só pra gente ver? Vou levar esse aqui pro meu outro. Leva pro seu aqui. Ele fala que eu posso pegar. Pode pegar, então. Então, beleza. Show. Vamos ver lá, Victor. Vamos ver como vai ficar esse negócio. Cuidado aqui, né? Cara, roda temos, hein? Suspensão também. Achei a cor do couro maravilhosa. Vamos lá. Lucas, deixa eu te mostrar o negócio aqui. Não sei se você vai filmar ou não, mas não sei se vai ser o volante aqui. Nossa senhora, hein? Caramba, fortes emoções. Eu acredito que seja. Nossa, é pesado um volante, velho. Pesado. Com a bolsa ele fica muito pesado. Caramba, eu tô do peso aqui, cara. Mais de dois quilos. Mais de dois quilos. Bom, cinco quilos deve pesar isso aqui. Sem brincadeira. Caramba. Esse carro é pesado inteiro, aliás. Ai, que incrível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó. Ah, mano. É, eu não sei, a gente não fez teste aqui de estria, eu não sei se é esse volante ou se é a coluna, mas ele tá... Ah, que bom. Tá dando aperto. Isso é bom. Ele não tá dando aperto, então é esse volante. É, ele dá aperto só na base do parafuso, né? Mas só de a gente colocar aqui, ele já tem que grudar. E ele não tá grudando. O que a gente viu também, com ele solto aqui pra você fazer a regulagem, ó. E? Isso daqui provavelmente é algum problema da coluna aqui. Que não foi presa? Ou não foi presa, ou ela tá com alguma folga. A gente viu na hora que a gente tava colocando. Que bom. Ah, que tranquilo, ótimo. Super... Isso não tem problema de segurança, né? Não, isso daqui é... Então tá bom. Ô, Matheus, me lembra isso aqui, pelo amor de Deus. É feito por uma batida quebrar. É. Mas, velho, a gente tem que mandar apertar a coluna que tá solta, velho. Mas quando ela tá travada, ela fica firme. Aí eu não sei... Isso daqui é algum problema da coluna em si. Aí tem que ver se é ajuste dela, apertou. Se essa coluna é da Passat Verdes, é da Marrom, eu também não faço a menor ideia, cara. Mas vamos lá, vamos usar o... Bom, vamos lá. Vamos ver isso aqui. Interessa. Eu não vou nem tirar a bolsa dele, porque a gente só quer ver como vai ficar aqui, né? Ah, não, melhor, melhor. É, melhor, melhor. Mil vezes melhor, velho. É, isso aí. É esse volante. Pra esse volante aqui, é que eu não vou ter algum aqui. Mas a gente tem as variações, que é dos Golf Sportline Limited Edition, por exemplo. É esse mesmo volante, só que ele vem sem comando. Só que ele é base reta. Ah, não, mas tá ótimo. É, mas tá ótimo. Aí tem o pessoal que tira os comandos desses e passa pra aquele, por exemplo. Esse já tem dor, esse daí? Esse eu não sei. Esse que é a Jéssica que tem que ver. Então, vamos ver se a Jéssica... Senão a gente já vai negociar esse volante e ele já sai daqui com ele, velho. Muito bonito, fica mesmo. Legal, velho. Parabéns. Tchau, tchau. Ufa! É o volante, então. É o volante, é a estria aqui, ó. A gente acabou de colocar isso aqui, ele nem tá preso ainda, ó. É, ó. Limar, limar de... Quem fez isso? Participação minha no... É, participação minha no... É, sim, é, garotos, garotos. Garotos fazendo garotagens, velho. Não, eu sei explicar a situação. Qual que foi a explicação, velho? Por favor. Um dia que o cara foi instalar as máquinas do vidro, ó. Tava encostado na parede, aí a gente foi colocar lá no meio do galpão pra gravar, enfim. Só que tava muito solto. Aí você tinha que fazer muita força, tipo, pressionando pra dentro pra girar. Aí começou a afrouxar, afrouxar e foi limpando tudo. Que bom, cara. Aqui, aqui, ó. Parabéns, velho. Obrigado. Cara, muito bem. Ó, agora... Ele não tá preso, né? Não. Ele não tá preso e, ó... Tá vendo, ó? E gira a roda, ó. Só na estria. Se você puxar, ele sai. Saque rápido. Então, viu? Ufa! Ainda bem. Espero não ver, velho. De verdade. De verdade. Bom, Vitor, então é isso, cara. Vamos fazer dessa forma. Monta o que der pra montar aqui mais. Só finalizar. Amanhã eu já mando o Gil vir buscar o carro. E daí a gente vai ver o próximo episódio, velho. Parabéns, VHC Studio. Parabéns, Brunão. Parabéns, toda a equipe aí. Demais, velho. Tô ansiosíssimo pra dar rolê na Passat, velho. Aí, ó. Nossa, a roda ficou animal. É que ela tá alta ainda. O carro tá lindo alto. Na hora que isso aqui estiver baixinho... Nossa, assim, a hora que isso estiver baixinho... Provavelmente, assim, ó... Antes ainda... Por que eu tô com um pouco de medo do prazo do VGT, velho? Porque quando a gente pintou o carro, a gente não teve a sagacidade de pensar adiante e rebater os para-lama, tá vendo? Ó. Então, provavelmente, quando baixar, essa bordinha aqui vai viscar aqui no pneu. E eu não vou querer uma marquinha no meu Palo Sport 4, no Michelin aqui, que veio, obviamente, né? Da Perno Store. Então, a gente vai ter que rebater esse para-lama. Se quebrar, se quebrar alguma coisa da tinta, a gente vai ter que pintar para-lama. E provavelmente vai ter que repintar aqui o capô. O carro ficou debaixo de algum outro carro na autosubra e pingou alguma coisa. Não é fluido de freio, porque a gente sempre se preocupa com isso. Mas provavelmente a gente pode até ter manchado o capô. Enfim, tem trabalho para fazer pela frente ainda. Mas muito em breve, galera, o nosso 2-0 forjadão, 20 válvulas aqui, turbinão, delícia, estará aí nas ruas. E pelo que eu estou conversando com o Victor ali, se enrolar da gente comprar de fato esse volante, ele foi o que ele consegue depois até ligar todo o som que a gente vai instalar no carro ainda lá na potente. Todos os controles dos comandos do volante. Velho, passar a gente vai ficar muito legal de andar, velho. Muito, muito legal de andar mesmo. O que? Parece que você está em negociação. Você está em negociação? Em negociação, já. Qual que é a negociação? De volante. Só que não é esse. Aquele do RTE lá? É. É legal. Só vou mostrar uma opção para ele, né? Senão o dono vai ver, já vai pensar, está vendendo o meu volante. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Esse daqui, ó. Só que esse daqui ele vai com o badzinho do GTI. Está aqui dentro, ou será? Nossa, o dono de up já é chato, velho. Imagina o dono de up com o volante de GTI ainda. É, bengar todo mundo. Vai, nossa, velho. 80 cavalos a mais. Mas o de GTI é mais bonito que esse. Aquele lá de cima? É, de GTI mesmo. É de GTI, GTI. É, porque aqui é mais bonito, não é? É, ele é totalmente diferente. É, é que ele é bem mais redondão, né? Esse daqui ele está com badzinho. Nossa, o cara aqui gastou, ó. Muitos coisas que vai entrar, viu? Muitos dinheiros, velho. Ah lá. Ó. Legal, hein? Bem legal. Aqui, aquele é pelo que eu te falei, né? Da base reta e tudo mais. Bom, eu não vou nem perguntar de valores. Tem interesse, galera. Tem interesse, ó. Link aqui na descrição, aí. Todos os acessos do... Da VHC Studio. Obrigado, irmão. Obrigado de coração. Valeu pelo trabalho, velho. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. E tem bastante projetinho aí pra gente fazer. Com certeza. Acompanha aqui. VHC, tá ligado? No Instagram, dá essa força. Hoje é um vídeo aqui de 10 minutinhos, cara. Que vocês não têm ideia do trabalho que esse cara colocou aqui na Passat. E o carinho. Mais um cara que botou todo o carinho do seu trabalho aqui pra dentro do projeto. Beleza? Obrigado de coração, mano. Pra galera que quiser acompanhar já outros trabalhos que o Vitor e o VHC fizeram aqui no canal. Depois, ó. Clica aqui. Membrou os conteúdos exclusivos pra vocês. Clica aqui embaixo. Quem não é inscrito, clica na bolinha pra fazer parte da família Autosuper aí. Ou Autosuper Store. Tem mais de 5 mil itens pro seu carro. Valeu, galera. Tamo junto. Fica com Deus.